Fala pra mim De repente, quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Amém. Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais pra não E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra canção Volto pra canção Volto pra canção Não importa se é um sonho pelo abenço, cada volta eu recomeço Mas é paixão, essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você Amo você Amo você Amo você No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Mas barba lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregado Põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor do amor Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora Da força da paixão Dois corações Dois corações E uma história Dois corações E uma história E um dia A vida é diferente E um dia A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora De dúvida agora A força da paixão Dois corações Dois corações Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Quando acordar de manhã E tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis Pra trabalhar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ela vai tomar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar Nosso jantar Não dá 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 A gente vai se amar, não dá pra esperar. Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar E procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvida, não mudo o meu costume De ser o cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver e por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fungir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe Vai pro céu Pouco a pouco sumido Pouco a pouco sumido Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Que você matar meu coração É que você matar meu coração Que você matar meu coração Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira mais também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais O que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O que eu quero é muito mais que prazer O que eu quero é muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia O amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que 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 fazer Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A primeira namorada A professora do jardim A primeira namorada A primeira namorada Pior que tudo isso é te perder Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor A primeira namorada 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 Amor bandido Amor bandido Que ele te fez Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como um rio busca um mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perto a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Faço sonhar Mas nem amanhecer Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Vou ficar Te esperando aqui Eu sem juízo Eu sem juízo Faço seu jogo Eu sem juízo Eu sem juízo Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Eu sem juízo Você pode encontrar Muitos amores Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado do seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Teu nome Eu vou ficar Num vestu triste de paixão Em cada sonho viverão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado do seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Teu nome 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 Música É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor, quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer, de perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol E da luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Noite mais de perder Bem-me te dar Dessa saudade que invade A minha vida Música Senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo, de sofrer, de perder Felicidade e saudade Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar De te domar Era no sino Posso farejar Seu amor é o meu raio de sol 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 O teu prazer Só assim é que eu me sinto tomador Da loucura do desejo desse amor Seu amor é o meu raio de sol 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 Basta um beijo na boca, pra incendiar o coração. Quando a gente se ama, tudo pode acontecer. O meu amor se derrama, vai saciar o teu prazer. Sozinha que eu me sinto tomador, da loucura do desejo desse amor. E da loucura do desejo desse amor. De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar matreiro aflito, procurando me encontrar. De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar. De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar. De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar. Sou seu menino, faz de mim o que quiser. Sou seu vestido, seu desejo de mulher. Sou seu menino, quero ser sua paixão. Sou seu vestido, o dono do seu coração. De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar matreiro aflito, procurando me encontrar. De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar. De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar. De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar. Sou seu menino, faz de mim o que quiser. Sou seu destino, seu desejo de mulher. Sou seu menino, quero ser sua paixão. Sou seu destino, o dono do seu coração. Sou seu menino, faz de mim o que quiser. Sou seu destino, seu desejo de mulher. Sou seu menino, quero ser sua paixão. Sou seu destino, o dono do seu coração. Pode ir, não me peço sua viagem. Desde quando, tenho notícia de você. Bebe tudo o que quiser, só me deixe te dizer. Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos vou guardar Dessas eu não deixarei de ser leitado Quando alguém falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos Não são meus E por isso Fico aqui Vou mentindo Pra mim mesmo Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos vou guardar Dessas eu não deixarei Você levar Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui As lembranças dos momentos Que vivemos Que vivemos Trocam de abrigo Trocam de abrigo Seu amor Seu amor quem me dera Sol tão castigante Os desejos tão gigantes Fazem minha sede Espreguiçada na rede Já é verão Já é verão Já é verão Há quem me dera Ter o seu coração O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações Vento de outros cantos Sopram pelos campos Derrubando fones Enviagadas de bolhas Já é outono Já é outono A quem me dera Ser o seu dono Chuvas envolventes Regam as sementes Alimentando a vida Que anda tão esquecida Já é inverno Já é inverno Já é inverno Já é inverno A quem me dera Esse amor fosse eterno O meu amor te deseja O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações Depende de nós que ele seja O fruto de dois corações Depende de nós que ele seja